Black Friday e a gente faz o que gente? A gente gasta, gasta o dinheiro que a gente não tem Gente, vou mostrar pra vocês o que eu comprei Nossa, eu tava doida pra comprar isso aqui, tava esperando, esperei o ano inteiro Falei, só vou comprar no Black Friday porque eu tava doida gente Eu já ouço um monte de gente falando, eu vi umas duas ou três pessoas falando coisas ruins Mas o resto de tudo gente falando coisa boa, vamos mostrar Comprei uma Air Friday, é, Air Friday, gente, tava todo mundo brigando comigo que eu tava falando Free Fire Parece tudo igual, né? Aí, ai meu Deus, eu tô tão ansiosa, gente, já passei no mercado Já comprei batata frita, já comprei frango, já comprei um monte de coisa pra fritar nela Porque eu não vejo a hora de testar e enfim, tô muito ansiosa, gente Olha, ela tava por 170 reais e eu fiquei o ano inteiro esperando, falei, não vou comprar O ano passado eu não comprei, me arrependi e esse ano chegou a Black Friday e eu aproveitei E comprei e eu vou mostrar pra vocês Eu usando ela assim, gente, pela primeira vez hoje, sabe? Vou usar ela de noite, na janta, que agora tá, né, de tarde, tá na hora do almoço Então já passou do almoço, quer dizer, né? E eu comprei algumas coisinhas de cozinha que eu amo, esses potinhos, essas coisas fofas Comprei copo que aqui em casa nós estávamos sem nada de copo, gente Ai, tô tão ansiosa Se você tem, deixa pra mim nos comentários, fala pra mim se você gosta Se essa marca é boa, se realmente ela funciona, faz tudo que fala mesmo, que deixa sequinho e tal Enfim, me diz aí nos comentários pra mim saber, tá? Oi, gente, vou começar aqui Aí eu já peguei os franguinhos, eu comprei esse franguinho temperado mesmo Aí eu vou fritar pra mim e pras meninas, porque o Anderson não vai almoçar em casa Acho que ele vai trabalhar, ó Aí já abri, já coloquei ela pra esquentar, deixei 5 minutos ela pré-aquecendo, né? Que é o que fala que tem que deixar Já vou colocar o frango aqui Gente, como que pode o negócio fritar assim, olha? Gente, ó, já puse o frango aqui dentro, olha E vou fechar, porque ela já tá ligada Tá certo E agora, gente, eu vou preparar a batata Eu já deixei ela um pouco fora do congelador Que pelo que fala no manual, diz que tem que deixar descongelando um pouco Mas assim, eu não sei, né? Aí eu vou colocar ela no prato Que diz que é bom dar uma secadinha nela Eu vou dar uma secadinha nela Com a toalha Com papel toalha, né? Vou deixar o papel assim Porque o frango já tá quase pronto Já vou almoçar pra vocês E agora cedo A mulher da verdura passou E eu comprei uma couve E eu vou fazer uma saladinha Que as meninas aqui de casa, elas comem couve também Gente, eu vou usar o meu multiprocessador Que eu comprei também ontem na Black Tide E tô fazendo o almocinho aqui de casa Só com as coisas que eu comprei na Black Tide E eu comprei dessa marca Valita Gente, eu amei ele E ele veio em várias repartições Ele veio essa lâmina aqui Ele veio esta daqui E ele veio a outra que eu não usei E esse compartimento aqui Eu achei ele bem reforçado Bem forte mesmo Ele tá bem assim Que tinha desse e da Filco E o da Filco Ele não era tão reforçado assim Tão bonito com esses desenhos aqui assim Igual esse daqui Eu gostei muito E ele veio esse ralador Que o outro não tinha Que ele não vinha Mas o que eu vou usar É o outro que eu vou pegar Pera aí Que é esse aqui, gente Eu vou usar ele Eu guardei ele no armário escondido Porque ontem o meu marido Foi colocar essa lâmina aqui E ele enfiou o dedo aqui Ele cortou o dedo bem fundo nisso aqui Que isso aqui é um perigo Então a gente tem que manter fora Bem longe, bem alto Das crianças Pra não correr o risco Delas mexerem Aí eu vou colocar aqui Vou colocar a tampa Eu acho que tá errado Aí eu tenho que travar aqui E vou preparar a couve Eu acho que é um perigo Eu acho que é um perigo Já lavei E eu tô muito ansiosa pra usar Vamos lá, gente Eu nunca tive, gente É a primeira vez que eu tenho Um aparelho desse Então eu nunca usei E eu vou usar aqui junto com vocês Eu tô muito ansiosa Eu gosto muito de couve E às vezes eu deixava de comprar, gente Com preguiça de cortar, olha Porque eu não sou muito boa na cozinha Então E eu gosto da couve bem fininha, sabe? E eu acabava deixando de comprar Porque eu não sabia cortar Vamos ver se vai dar certo, né? Então, maga Tcharam, tcharam Eu acho que é assim Meu Deus do céu Não acredito Que incrível Gente, como que essas coisas são práticas? Meu Deus Como que essas coisas resolvem a vida da gente? Ai, tô tão feliz Olha isso, gente Tá tudo cortadinho Devagar Porque aqui o negócio é perigoso O salão aqui, meu Deus É muito afiado Muito, muito mesmo Vou tirar aqui pra vocês verem Olha isso, gente Olha o resultado Ai, meu Deus Que delícia Saladinha de couve Em menos de 5 segundos E agora Vou pegar a vasilha pra colocar Vamos ver se o frango já tá pronto Olha Meu Deus Que delícia, gente Ficou super sequinho Vou colocar ele aqui nessa vasilha Tirar E vou colocar ele aqui Nessa vasilha E vamos por a batata Pegando assim Secando bem Ó, gente A batata Vamos colocar Vamos fechar Vou pôr em 200 graus E vamos colocar 15 minutos Aí depois eu venho dar uma olhada pra ver como que tá Porque ela tem que virar e bater Vamos ver se a batata tá pronta Tiram Eu acho que já tá, né? Acho que já tá boa Vamos virar aqui Ixi Tá caindo o óleo do frango É, Andressa Ai, gente Ainda bem que caiu só um pouquinho E aí Ela não parou ainda Porque eu liguei um tempinho a mais Então eu vou desligar ela aqui Porque aí ela vai virar aqui E vai terminar A gente desligar E aí A gente desliguei um tempinho E aí Tchau. 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 Nunca vi a minha esposa tão feliz limpando a casa desse homem. Primeira vez. Pera aí. Olha só a alegria, quer ver? Esse é só um dia, só um dia. Mamãe ela não já tá mais assim. Eu sei, Pedro, que você também tá querendo usar, meu amor. Tcharam. Gente, isso aqui é muito bom, amor. Posso testar, mãe? Vamos ver até que dia que isso aí é tão bom assim, né? Posso testar, mãe?